Tem uma super variedade em persianas, papel de parede, molduras de isopor, capete de madeira, piso iluminado, sete pagamentos sem juros, é solar e o doro, trazendo essa oportunidade pra você deixar sua casa maravilhosa. Um exemplo, um capete de madeira como este, ouro piso, diversas tonalidades, vai me dizer que uma dessas não é o que você procura pra sua casa? Sabe quanto? Colocado a partir de R$ 26,90, um metro quadrado, com manta, mão de obra, rodapé e o piso. Sete vezes sem juros é agora que você aproveita. Tem Moema na rua, Gaivota, 1423, telefone 5543-6966, também tem Pinheiros e Alphaville, Solar e o Dória, que sua casa precisa.